Então, dia, tarde e noite, galera, da aula do EG do Alberto Salotti, novamente falando isso. Agora gravando, porque eu tinha esquecido de começar a gravar com o Bessage, mas eu lembrei rápido. Não sei como é que vai ser o destino de vocês devido a notas e faltas, porque vocês não existem. Sou um bimestre inteiro sem nenhum aluno vendo as aulas. Estou gravando a aula apenas para mim mesmo, faz parte. Eu esqueci de abrir o PDF também. Vamos lá, PDF, PDF, PDF. Esquece das coisas, cara. Um lazarento mesmo. Isso aqui. Mouse, eu tenho uma memória muito fraca. Também estava corrido, porque estava na aula anterior. A aula anterior era outros esquemas aqui. Mas voltando, então eu não sei como é que vai ser a consequência da não presença nessas aulas. Infelizmente eu não tenho a mínima ideia, tá? Eu não sei mesmo. Bom, antes de compartilhar a tela com vocês aí. Então, boa sorte para vocês. Eu não quero sacanear ninguém, né? É meu propósito, é minha intenção. Ser um lazarento, né? Punitivo ou ferrar com o aluno. Mas essas aulas de extensão são aulas que são, teoricamente, aulas de verdade. Na prática também são aulas de verdade. E o fato de vocês não verem elas caracteriza que vocês não existem. E a quantidade de faltas que vocês vão acumulando da Anicom. Só que eu acho que não chega da Anicom porque vocês podem estar na presencial, né? Então, não sei como é que eu vou manejar isso aí. O governo instituiu esse negócio. O da primeiro bemestre foi um fracasso. Não sei como é que está em cada escola. Nas escolas que eu dou aulas de extensão são um desastre. Mas não sei se isso é generalizado no país ou no estado. Até a mínima ideia. Vamos descobrir no decorrer do tempo. E quem vai dizer isso é o próprio futuro. Mas até o momento, de acordo com o que eu estou analisando da minha experiência, do meu passado. Isso aqui não é aula. Isso aqui é um fracasso ambulante. Isso aqui é um desperdício de dinheiro público. E eu não estou potente, né? Não posso fazer nada. E também não posso nem reclamar porque eu estou ganhando. Então, o dinheiro é bom, né? O trabalho é bom porque a carreira acabou de arrebentar. Mudaram a carreira em São Paulo. Uma nova carreira aí para os ós. E os ós se ferraram. Mas com gosto, assim. Com gosto. Até dá vontade de falar. Ah, estou trabalhando para a parede aqui, mas estou ganhando. Beleza. Estou feliz. Porque, cara, arrebentaram com a carreira do ó. Mas, tipo assim, tiram no chatega no peito, assim. Está um sistema horrível de trabalhar. Não tem progressão de carreira. Não tem mais falta médica. Não tem nada, assim. Arrebentaram com um monte de coisa. O ó está no limbo. No limbo. E, tipo assim, está tenso o negócio. Aparentemente, o ó e o f não pegou nada. Mas o ó rodou feio. Rodou muito feio. Arrebentaram mesmo. Deram mais dinheiro, mas é um pouquinho só também. É, tipo assim, uns 400 contos a mais. Se você tiver carga completa e só. Então, você vai se ferrar. Não tem o que fazer. Você está ferrado. Deram 400 reais a mais por mês para você calar a boca e ser escravizado. Sim, escravidão é escravidão. Porque escravidão não ganha nada. Mas é se lascar mesmo. Então, a lógica é essa. Aí, até nem fico tão bravo de dar aulas para ninguém ganhando de graça. Porque, cara, o mundo é injusto. E isso é meio que, pelo menos, eu estou ganhando algum dinheiro em volta de um trabalho zerado, né? Trabalho de casa. Sair, pegar transporte público. É mais tranquilo. Eu acho, em geral. É menos encheção de saco. Eu não tenho que lidar com coordenação. Eu não tenho que lidar com colegas de escola. Eu não tenho que lidar com reunião. Tem depois. Em alguns momentos eu vou ter que ir lá. Mas, para mim, é prático. Muitas aulas. Eu estou com 14 aulas de extensão. A metade da minha carga horária é extensão. Eu dou... Tenho... Seis turmas de extensão. Seis turmas no total de 14 aulas, se não me engano. É aula pra caramba de extensão. E, tipo, em casa. Então, em certo sentido, até positivo para mim. Porque é inviável para mim. Eu tenho quatro escolas. É inviável para mim de uma escola para outra. É impossível para mim ir fazer um bem bolado adequado, né? Nessa lógica de trabalho insano que é o O, né? Nunca consegue ficar numa escola só. Sempre tem várias escolas. Sempre tem que dar conta de várias demandas. Quanto mais aula, mais bagunçado fica a sua vida. Incompetência de alguns. Cobrança de outros, alunos diversos, dificuldades em aula, preparação de aula porca. É a minha especialidade. Tentativa e fracasso em inovação, porque eu vi o tentando inovar e o fracassando. E siga em frente. Siga em frente. Chorando as pitanga em cinco minutos de aula para enrolar um pouco, para não ter que dar aula de verdade. O que eu estou fazendo agora? Isso aí. Para de chorar. Vamos para a aula, cortar o webcam, compartilhar a tela com vocês. Vocês vão ver o que eu vejo. E vocês veem um PDF. Estava dando sites de suporte para vocês, mas o site de suporte eu terminei na aula passada com a outra turma. Então agora a gente vai direto para o texto de novo. Aliás, eu também cheguei nesse texto com a outra turma. Aí chega aquele esquema. Eu repito o texto, vai dar a mesma coisa para as duas turmas. Será que vale a pena repetir o texto, sendo que tem zero pessoas vendo o vídeo dos alunos? Mas no YouTube que eu lanço lá, as pessoas podem, se quer, ter vontade de assistir. No meu canal do YouTube tem 360 peão. 380, na verdade. 380 peão. E alguns veem mesmo. Eu acho surreal, cara. Vocês veem as aulas. E acho que não vem inteiro, né? Mas tipo assim, pessoal, gente boa pra caramba. Dá um like ali, vê dois minutinhos. Ou três, trinta segundinhos. Dá um like, cai fora. Valeu, galera. Valeu. Tem umas views até altas nas videoaulas. Eu dou aula de vida, de eletiva e de orientação de estudos. Tem vídeo que tem 25 views. Que para o meu canal, que é uma porcaria pobre, é bastante. Aí tipo, cara, eu olho 25 views por quê? Não faz sentido nenhum, cara. Vocês estão vendo uma aula que não tem nada a ver com nada. De um conteúdo que não serve pra porcaria nenhuma. Em geral, tirando uma eletiva, a eletiva acho que vale pra alguma coisa. Mas projeto de vida, em geral, depende muito, assim. E orientação de estudos, puta. Não tem sentido você dar oito views no vídeo, velho. Não sei como não tem zero. Aí até dá like, olha. Ué. Tem robô aqui no meu canal? Caramba, sei lá, né? Desculpa aí se você não é robô e tá dando like, tá? Mas vai estranho, cara. Eu acho isso real. Aí tipo, eu tô dando duas aulas repetidas especificamente de orientação de estudos. Projeto de vida, você tem uma turma, então não repete. Eletiva não repete porque a cada uma das três turmas eu dou um conteúdo diverso. Agora, não. Oriento de estudos é a mesma coisa. Pelo menos o mesmo conteúdo dado de forma diferente. O que é tipo... Tá vendo duas vezes? A mesma merda. É por isso que eu pensei em fazer diferente nos vídeos ali. Tanto que eu fiz, né? Peguei algumas citações da bibliografia ali e joguei numa turma. E as que eu jogava numa turma, eu não jogava na outra. Eu dava dois vídeos completamente diferentes. Mas o problema é, eu vou continuar fazendo isso? Ou não? E aí eu aponto. Acho que não dá. Porque, por mais que eu queira, só ainda é uma aula para alunos de salas diferentes com o mesmo conteúdo. Então eu tenho que repetir o conteúdo para outra sala. Se eu ter continuado onde eu parei, que é o texto mesmo, que é o trabalho que eu estou aqui no PDF, que vocês estão visualizando, e eu tenho que passar para outra turma. E vocês são a outra turma. Então fica repetido mesmo. Não tem como. Vai repetir duas vezes. E quem estiver no YouTube, eu agradeço demais. Mas não posso fazer nada. A prioridade é a aula, não o YouTube. O YouTube é só um bônus insano que eu estou usando, porque eu faço tanta aula, dou tanta aula na semana, que não tem tempo de fazer vídeo para o canal do YouTube. Eu pensei, ah, vou jogar os vídeo-aulas lá e lasque-se. Portanto, para manter o canal ativo, quanto por causa dos pepinos, dos problemas que tem o Centro de Mílias, que é um lugarzinho bugado. É um lugarzinho bugado que você não sabe se o vídeo vai ficar online, você não sabe se vai cortar o vídeo no meio, você não sabe de nada. O Centro de Mílias é completamente imprevisível e não confiável. Então, se algum aluno precisar da aula, que não está precisando porque é só 3, 4, 1 que vê e ninguém está reclamando, ninguém falou nada, eu também não mandei os links, na verdade, eu fui uma tolicinha não mandar os links lá nas salas de aula, mas nem mandei os links das aulas, porque aparentemente ninguém precisa, porque dos alunos que vêm, que sim, o total de aulas que eu dou, as aulas totais de extensão, de contratão que eu dou, cerca de um total de 10 alunos, no máximo, alunos de quantas turmas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis turmas, seis turmas que dão um total de o quê? Deixa eu ver, 40 em cada uma? 40, 80, 120, dobrando dá uns 250 alunos, de 250 alunos, sequer 10 assistem, então não sei se preciso dos links no YouTube, até teve uma coisa engraçada que eu vou comentar, apareceu um inscrito no YouTube, que não é meu aluno, que agradeceu por eu estar postando as aulas lá, e ele falou, nossa, muito obrigado, eu pensei que ele era meu aluno, aí ele entrou no Discord, eu falei, ué, mas que sala que você é? Aí eu perguntei, ah não, não sou das suas turmas não, eu sou um aluno de outra escola, que achei por, sem querer aqui, gostei do conteúdo, agradeci, falei, valeu, é tipo, maus aí, mas espero que você não ache que o canal é só aula não, cara, o canal é diverso, é roteiro da vida, é tudo que eu quiser colocar aqui, o canal é multifacetado, perdão por estar um canal estritamente, parece um canal profissional, entre aspas, porque só tem vídeo de aula lá ultimamente, a grande maioria deles, cerca de 4, de 7 vídeos é aula, e 3 não, que é o vídeo de sexta, que não é, o vídeo de segunda, e o vídeo de domingo, que não é aula, se eu não me engano, agora, o vídeo de terça, quinta e sábado, é aula, e o vídeo de, não, terça, quinta e sábado, aí domingo, segunda e sexta, faltando um dia aqui, né, quarta, quarta também é aula, não, quarta não é aula, quarta não é aula, então são três aulas por semana, e quatro vídeos diversos por semana, então o canal está ainda mais, um canal de diverso, de anime, AF, review, psicológico, filosófico, e parcialmente aula, porque são três aulas por semana, que eu estou postando, nas terças, quintas e sábados, normalmente, eu faço esse crônico na minha cabeça, e acabei seguindo ele lá no canal também, então o cara pensou que o canal, era um canal, assim, voltado para minhas salas, para minhas turmas, porque ele estava vendo de fato as aulas, aparentemente, ele estava gostando das aulas, aí tipo, pensei, nossa mano, e não é meu aluno, e o vídeo está servindo para alguma coisa, eu fiquei feliz, falei, bacana mano, vou continuar postando então, pode servir para outros alunos de outras escolas, porque é conteúdo, então está ali no canal, aberto para todo mundo, eu gosto de coisas abertas, não gosto de coisas isoladas e fechadas, não gosto de direto autoral nem nada, então está de boas, entretanto, como eu tenho que dar aula prioritariamente para vocês, que não veem as aulas, que eu sei que não veem, porque eu vi no registro lá, ninguém viu, são orientação de estudos da Salote, e da escola Salote, e ninguém está vendo, então estou dando duas aulas repetidas para o pessoal do YouTube, e acaba aparecendo ali de paraquedas, que não é meu aluno, e que tipo, ou que pode trocar uma ideia comigo, que nesse cara que trocou no Discord, o cara gente boa para caramba, Pedro, trocou uma ideia comigo lá, e respondi umas dúvidas dele e tal, foi bacana a conversa, mas enfim, é isso cara, eu não sei, foi surreal assim, e agora eu vou dar aula de novo, porque eu tenho que parar de matar o tempo aqui, e fingir que estou dando aula de verdade, já estou com 37 minutos de vídeo já, então, seguindo então galera, situação de aprendizagem 2, representando as ideias do texto, esquemas, mapas conceituais, mapas mentais, o que fazer, o que são esquemas? Eu até bati na outra classe já, né? Mapas conceituais, mapas mentais, o que fazer, então, esquema é quando você pega apenas o esqueleto, as ideias principais, os conceitos, as palavras-chave, e coloca numa folha, de maneira organizada e destacada, para ter uma espécie de temporalidade, e uma cadência de compreensão e pensamento, como se fosse um lembrete, para você rememorizar, trazer a memória de novo, o conteúdo marcado como estudo, tá? Então, isso também é chamado de mapa conceitual, onde os conceitos esclarecem a memória, ou mapa mental, onde a mente retoma as informações, relativo à interpretação daquela palavra, que você está observando no seu conceito, em mapa conceitual, que é um esquema, e o que fazer? Aí é o modo como você faz os esquemas, para ter essa otimização dos mapas conceituais, e dos mapas mentais. Então, essa aprendizagem é sobre isso, essa página aqui, 40 e... 40 do PDF, 43 geral, né? 40 PDF aqui, tem aqui em cima, 43 aqui, porque é sempre o número varia, não sei por que varia, mas varia. Bem, paciência. Então, a pergunta é, os esquemas, mapas conceituais e mapas mentais, podem ajudar os estudantes? Essa é a questão. A resposta é sim. Se você for um estudante de vestibular, ou se você for um estudante que busca fixar, armazenar, manter com maior estabilidade na memória, com maior penetração no seu conhecimento, as informações estudadas na escola, mapas conceituais, estruturas e esquemas, ajudam você, assim, guardar informação. Em vez de você apenas ler o texto, de maneira genérica, tipo a história da Revolução Industrial, ler numa noite de verão ali, o texto, porque é um exercício da matéria de história, do seu segundo ano de ensino médio. Em vez de você apenas ler o texto, você criar uma estrutura, posterior à leitura, que faça você fixar os conceitos chaves, e manter esses conceitos chaves, como gatilho de memória, como gatilho de trazer à tona, as informações que você captou durante a leitura. Então, ele reforça o seu esquema mental, de conhecimento. Então, mapas mentais funcionam para isso. Mapas mentais ou mapas conceituais, de esquemas trabalhados e anotados no caderno. Normalmente, você anota no caderno, literalmente, ou pelo menos numa agenda propícia para isso e feita para isso. Então, é uma coisa que a gente não tem costume. Eu mesmo não tenho. Não faço esquema. Eu nunca fiz esquema para estudo na minha vida. Eu sempre fui um aluno muito hardcore. Hardcore no sentido de porra louca, no sentido de bater a cabeça no problema, sabe? Eu nunca decorei nada. Eu sempre estudava, me divertia, respondia as questões, mas nunca fiz esquema de estudo. Eu só lia, respondia a questão e seguia em frente. Lia, respondia a questão, seguia em frente. Lia, respondia a questão, seguia em frente. Eu não sou de guardar memória, de ser paranoico com estudo, não. Na verdade, eu não lembro de quase nada do que eu estudei no cursinho. Eu não lembro de quase nada do que eu estudei no colegial. Eu não lembro de quase nada do que eu estudei na faculdade. E eu sou um cara formado na faculdade, formado no cursinho, formado no colegial. E eu vou seguindo a vida. Eu não guardo, eu não vejo como se fosse necessário para mim guardar as informações paranoicamente, como se elas fossem especiais ou importantes. Eu sigo o fluxo da vida. E a vida, para mim, ela não precisa desse tipo de constante acúmulo. A vida flui como a água vara pelos dedos, como a areia vara pelos dedos e vai embora. E eu não ligo para ser ignorante. Eu até gosto da ignorância. Logicamente que eu sou uma pessoa coerente, argumentativa, que debato, que tem uma noção da realidade e das coisas um pouco mais elaboradas, talvez. Mas com certeza não tão ingênuo, ou ao mesmo tempo não tão imaturo. Mas eu não tenho o pânico, o pavor do acúmulo. Eu não sou um pesquisador. Eu detesto me tornar um especialista. Eu gosto de ser livre. Eu gosto da cultura de interação e não da cultura de controle, de acúmulo, de paranoia. Eu acho um tanto desgastante, na verdade. Se eu for um matemático, eu vou precisar saber os cálculos, eu vou precisar fazer as contas. É parte da minha ferramenta de trabalho. E no caso da filosofia, qual a minha ferramenta de trabalho da filosofia? Pensamento criativo, cara. Não é a decoreba. Eu esqueci um monte de coisa de um monte de filósofo. Eu não preciso lembrar de cor. Eu não preciso nem lembrar da história da filosofia. Eu bato o olho no texto, eu começo a interpretar. Aliás, eu faço isso nas aulas de letiva. Vem as minhas aulas de letiva, eu não conheço Confúcio, eu não conheço Sênica, eu não conheço porcaria nenhuma. Mas eu bato o olho no negócio e começo a filosofar. Porque é meu estilo. É o modo como eu gosto de fazer. É a minha prioridade. Agora, se você quer passar no vestibular, se você tem uma prova conteudista, se você de fato quer aumentar a eficácia do seu estudo e aumentar o êxito e a possibilidade, a probabilidade de passar no vestibular, eu concordo 100% que você faça esquema mental, cara. Porque ajuda, ajuda muito você a decorar a matéria, a relembrar a matéria e a tornar aquilo vívido na sua memória. Então é importante. Só que eu estou destruindo isso porque eu sou do contra que não faz isso. Eu não faço mesmo. Nunca fiz e nem pretendo fazer daqui pra frente. Mas se você tem um objetivo, que não é o meu objetivo, que é ser médico, engenheiro, advogado, ou mesmo historiador, geógrafo, ou sei lá o que você quer fazer, artes cênicas, música, você escolhe. Mas se você precisar passar num concurso público, passar numa prova de vestibular, qualquer tipo de coisa que exija, uma regra que é a própria prova, que é o próprio percurso de estudo, mapas conceituais, mapas de estruturas mentais, esqueletos, que dão um norte esquemático pra você, facilitam muito a sua vida como estudante. Ok? Pra memória mesmo, pra parte puramente orgânica do teu corpo, porque a memória é parte do seu corpo físico. Então você exercita a memória, decora coisas, quando cai na prova você relembra elas, vem pra sua mente, a relembrança vai se você tem uma noção maior do conteúdo, o conteúdo gera um acerto, esse acerto gera um ponto a mais, esse ponto a mais joga você pra frente na prova, na vida, na FUVEST, na Unicamp, em outros vestibulares aí, ou em concurso público, você pode passar um concurso público com alguma vantagem. Tem vários concursos públicos muito bons, que dão uma estabilidade na carreira, enquanto o governo não fizer um monte de merda e destruir tudo a carreira pública, né? Mas enquanto eles não conseguiram destruir completamente a carreira pública, eu já tô fazendo com a minha, né? Que eu já me ferrei. A carreira de professor tá no limbo já, mas ao menos algumas outras áreas ainda tem alguma estabilidade, tem provinha, tipo enfermagem, tipo, não sei como é que é a carreira de curso, de concurso público. Mas tem umas bacanas aí, tá? Sempre tem alguns trabalhos legais, que você fica vinculado, vitalício talvez, vitalício ou próximo a isso, numa profissão específica que não é faculdade, que não tem que ter faculdade. Claro que faculdade amplia e engrandece algumas coisas, mas não necessariamente, tá? Depende muito do lugar onde você tá trabalhando. Então varia, varia, beleza? Mas continuando o texto aqui então. Os mapas mentais podem ajudar os estudantes a compreenderem melhor um texto, tornando claras as ideias sobre o assunto que está sendo estudado. São recursos de autoaprendizagem, pois permitem o exercício da autonomia, favorecendo o processo de aprendizado de modo significativo. Partindo desse pressuposto, essa situação de aprendizagem tem como objetivos. Esses vários aqui pontuados em pontinhos de destaque preto aqui, esses pontinhos redondinhos pretos. Primeiro objetivo. Auxiliar os estudantes, ou as estudantes, a terem mais autonomia em seus estudos, a serem mais proativos, a terem mais protagonismo, que é uma palavra que eu não gosto, mas é modo de você ser mais independente e disciplinado sozinho nos seus estudos. Também o segundo ponto. Envolver os estudantes, ou as estudantes, nos processos de ensino e aprendizagem, ajudando-os, ou ajudando-as, a interrelacionarem o que está sendo aprendido a partir de uma rede de significados, estimulando o conhecimento. Como eu falei, é uma decoreba que te auxilia a manter aqueles significados, aqueles conceitos, junto à sua memória, de maneira mais imediata e fresca. Ou seja, você faz interconexões entre os conceitos, faz uma rede mental, que dá um conhecimento mais amplo, uma espécie de abrangência mais completa, mais complexa, da comunicação entre as diversas realidades que você estudou. Você pode usar geografia e história. Aí você faz um panorama da geografia histórica e relaciona conceitos de história e geografia. E quando você vê, você faz um mapa, uma teia conceitual na sua cabeça, você dá uma apreensão de senso comum e até de senso mais profundo mesmo sobre o conhecimento histórico, geográfico, sociológico, filosófico, entre outros. Vão aumentando e gradando, elevando, sedimentando lentamente a sua densidade e vão tornando o aprendizado muito enriquecedor. Então tem isso também, é importante. Aí no próximo ponto aqui, no terceiro ponto, ele fala o seguinte, facilita a compreensão dos temas que são estudados, como eu disse aqui no anterior. Ele, de fato, se você tem toda uma estrutura, um arcabouço de momentos chaves que estão esquematizados e que fazem a sua memória florescer, é claro que a compreensão desses temas estudados por estar sempre sendo exercitada, leva a uma otimização da compreensão. Então você compreende com mais clareza ou com pelo menos mais afinco os conteúdos que você está trabalhando e tentando compreender, tentando efetivar um trabalho em cima, um estudo em cima. E por fim, o ponto final, que é o ponto 4, fala o seguinte, é para incentivar o desenvolvimento de habilidades que promovam o engajamento, a colaboração e o protagonismo. Esse em específico é mais para você se engajar com o estudo, para você estar exercitando as suas habilidades de disciplina, exercitando as suas habilidades de concentração, de planejamento, de rigor, entre outras, para você colaborar com o próprio estudo, colaborar com a sua própria ambição, com o seu próprio objetivo. E assim ser protagonista e guiar a própria vontade em direção ao próprio objetivo. Ou seja, é um tanto egoísta, porque é você construindo um mundo em relação ao seu próprio avanço no estudo, no entanto, é interessante. Lógico que isso aqui pode dizer também que você pode se engajar com o contexto, o contexto do estudo, o contexto acadêmico, o contexto do conhecimento, o contexto da relação com outros seres humanos ou outras pessoas que estudam, fazer parcerias, grupos de estudos, entre outras coisas. E também engajam no colaboração e no protagonismo, onde você ajuda a liderar esse desbravamento do cenário chamado de coreba e aprendizado de estudo para cumprir tabela e meta para você conseguir passar no vestibular ou o que você desejar. Seguindo aqui, unidades temáticas representando as ideias do texto. Aqui é uma coisa mais do pedagogia, do professor, que eu nem deveria ler. Eu li na outra turma, não deveria ler de novo, mas talvez eu leia, porque eu sou meio louco. Então é o seguinte, unidade temática representando as ideias do texto. Na linha negrito aqui, seguinte, competências e habilidades do currículo paulista. E competências socioemocionais. Competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental e o currículo paulista. Quais são essas competências? São as habilidades que você tem que se adquirir e fundamentar, solidificar em sua individualidade, em sua customização, como ser adulto, como ser estudante. E a palavra customização é forte mesmo. É customizar-se, programar-se, adaptar-se e evoluir, entre aspas, para uma outra forma. E essa forma é qual? Melhorar a sua leitura, ou ler, escutar e produzir textos orais. Escritos e multissemióticos, que é uma palavra muito estranha, que eu não domino. Circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. Ou seja, há uma espécie de construção da sua integridade de caráter, no sentido de disciplina de estudo, que vai gerar em você compreensão, autonomia, fluência, criticidade, entre outras coisas, e vai otimizar a sua experiência, e vai também propiciar que você continue num grande período de aprimoramento, que é o continuado do aprendizado. E o 10 aqui. O 10 é o seguinte. Mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais, para expandir as formas de produzir sentido nos processos de compreensão e produção, aprender a refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. E aí é mais ou menos para você se adaptar aos contextos tecnológicos, aprender a lidar com todo o mundo, como Wikipédia, Enciclopédia digital, Wikipédia no caso, lidar com o canal do YouTube, lidar com tutoriais, lidar com blogs, entre outras coisas, informações, pesquisas e outras coisas assim, para que você consiga refletir sobre essas pesquisas, utilizá-las como alavanca para otimizar a sua vivência junto ao seu aprendizado, entre outras coisas que oferecem uma otimização da sua identidade de estudante, pode dizer assim, otimizando você como um estudante mais qualificado. E segue para, não tem mais não, agora vai para cima de novo, aí você vem para habilidades do currículo paulista, quais são as habilidades aqui? Primeiro, a gente trabalha algumas competências de língua portuguesa, apenas de língua portuguesa, tá, primeiramente. Quais são as habilidades do currículo da língua portuguesa também? Currículo em língua portuguesa tem algumas habilidades que são as seguintes, ó, EF69, LP34. Quais as habilidades que você vai trabalhar? Aprender a grifar as partes essenciais do texto, grifar é selecionar, fazer destaque, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações. Então, você vai lá, vai otimizar a sua capacidade de atenção, vai otimizar a sua capacidade de entender as palavras-chave, os conceitos centrais, agrifar os momentos argumentativos mais contundentes, mais importantes, para que você compreenda com o maior êxito o texto que você está lendo. e os objetivos do conhecimento, no caso, são as estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, que eu não sei também o que é, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, são os objetivos do conhecimento de você grifar, né? É uma estratégia para você ter um procedimento de leitura focado com a relação do verbo e outras semioses que eu não sei explicar. Isso aqui eu não sei mesmo, isso aqui fica para quem estuda português, eu não manjo o que é semiótica, o que é semiose, o que é legal, não sei. Eu não vou pesquisar agora também, porque é outras pirações. Mas o ponto é, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, é o modo como você condiciona o seu comportamento ao ler o texto e grifar o texto para que você tenha uma maior compreensão. E F69, LP32. Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas, impressas digitais, orais, etc. Avalia na qualidade e a utilidade dessas fontes e organizar esquematicamente, com a ajuda do professor, as informações necessárias sem excedê-las com ou sem apoio de ferramentas digitais ou quadros, tabelas ou gráficos. Em quadros, tabelas ou gráficos. Aqui é mais um esquema de aprender a selecionar as informações como bibliografia, fonte, origem, cotejo, autores que trabalham com o tema, avaliar a qualidade de cada obra que você está avaliando, se é artigo, se é resenha, se é tese de doutorado, se é livro mesmo, o debate desses livros, dessas teses. Você vai esquematizar essa bibliografia, organizar essas fontes e essas informações necessárias e esquematizá-las com ou sem apoio de ferramentas digitais. Aí é uma escolha sua de como você vai organizar esses links e esses momentos específicos que otimizam o acervo, o armazenamento, como se fosse um armazém de informações que você pode acessar, que estão disponíveis para o trabalho e o manuseio. para manuseio, não necessariamente para aprofundamento nesses textos, mas é como se fosse uma bibliografia, uma biblioteca que você faz de documentos base, documentos fonte. Temos também os objetos de conhecimento. O que são os objetos de conhecimento? Estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outros semiósicos, que é a mesma coisa que falou, exatamente a mesma coisa que falou da outra vez. É a mesmíssima coisa, esquece isso aqui, não vou ler não. Para a frente, utilizar estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita, design ou redesign e avaliação de textos. Isso quer dizer o quê? Que você tem que aprender e estruturar o seu conhecimento de modo que você consiga ter uma estratégia, um procedimento, uma metodologia de estudo, de leitura, onde você consiga elaborar uma revisão do texto que você leu, revisão do estudo em si, uma edição do texto da culminância da tabela, do esquema que você fez, uma edição dele, reescrevê-lo, fazer um design e avaliação desses conceitos e do próprio texto, base, fonte que você tirou esses conceitos. Isso é como você, é dito como uma estratégia de planejamento, é um plano de prática ao estudar. E também fala o seguinte, objetos de conhecimento, objetos de textualização e fica nisso mesmo, textualização. Indo um pouco para o outro quadro que é o quadro mais ao extremo da direita, aqui do PDF, temos o seguinte, temos as competências socioemocionais. O que são competências socioemocionais? São preceitos cognitivos que impactam a sua compreensão de mundo e a sua emoção junto ao mundo, como você sente e se entende junto ao mundo e é afetado pelo mundo. Então, o seu socioemocional, as competências sociais, as competências de ação no mundo, junto às pessoas, junto ao universo da coletividade dos homo sapiens, dos humanos, e as emocionais, que são o modo como você consegue expressar os seus sentimentos junto à sociedade. E dentre as competências socioemocionais tem as seguintes competências que você vai ler junto comigo aqui, a competência foco, a competência responsabilidade, a competência organização, a competência determinação, a persistência, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa, o interesse artístico, o respeito, a confiança, a autoconfiança e o entusiasmo. São momentos sociais e emocionais que direcionam a sua concentração, o seu mindset, pode dizer assim, a sua estrutura mental para você conseguir lidar com a realidade que envolve isso. Foco, responsabilidade, organização, determinação, persistência, curiosidade, imaginação, interesse, respeito, confiança, autoconfiança, entusiasmo, tudo são competências socioemocionais as quais otimizam e propiciam que você tenha um maior êxito na sua estrutura de lidar com a realidade. Beleza? É exatamente isso. A gente chega aqui no outro tópico da página 43 chamado Etapas da Situação de Aprendizagem Atividade 1. Aí eu não vou ler isso aqui porque são apenas coisas relacionadas ao professor e os materiais usados na aula. Entretanto, a gente não está numa aula online, não está numa aula presencial, está numa aula online, não temos uma sala de aula de verdade e todas essas coisas aqui são coisas que seriam caso a gente tivesse de fato uma aula verdadeira. A gente não está tendo uma aula verdadeira. Isso aqui é um cosplay de aula, é uma ficção, é uma elaboração mentirosa, é um fake aula e eu elaboro aqui para quem quiser ouvir ou puder ouvir no YouTube ou por acaso se algum aluno vier a ouvir isso aqui depois. Então, isso aí não é necessário porque eu não estou computando nota, computando metodologia prática de aula dentro da sala. Então, essas coisas aí da página anterior são descartáveis nesse momento. na página 44, por sua vez, tem o seguinte, a 2.1 aqui, ativando os conhecimentos prévios dos estudantes. Vamos ver quanto a gente tem de tempo de aula ainda. Temos mais 16 minutinhos só nessa aula aqui e daí, depois disso, a gente vai para as duas aulas de plantão de dúvida. São as aulas onde eu fico aqui disponível para vocês poderem me consultar caso não tenham interesse. Como os alunos não conhecem a aula, não vêm aula e exercem alunos, o ponto de dúvida é simplesmente um tempo que eu tiro para não perder o meu tempo mesmo porque é perda de tempo eu ficar dando uma aula de 3 horas aqui, 2 horas e 15, na verdade. É 2 horas e 15, se eu não me engano, o total, mas é perda de tempo para mim. Então, eu dou apenas uma aulinha de 50 minutos e as outras aulinhas eu deixo para a sorte, para a divindade, para quem quiser encher o meu saco depois porque não vale a pena mesmo eu ficar aqui matando sendo que eu estou falando com a parede. e para o pessoal do YouTube também, não vai querer ver 2 horas e 15 de aula de uma coisa completamente aleatória seria insano. Então, 40 minutinhos, 50 minutinhos, está ótimo já, ninguém morre por causa de 50 minutinhos, eu acho, e passamos a vida vivendo alucinadamente na nossa medíocre existência enquanto sofremos por sofrimentos sociais diversos. Próis aleatórias por a parte, vamos lá. Ativando os conhecimentos prévios dos estudantes. Professor, professora, no caso professor, aparentemente eu sou um professor mas posso ser professora também, pode me chamar de gênero feminino porque eu não tenho essa pego a minha masculinidade em algo do gênero. Não tem esses grilos não, pode chamar de professora também. Forma uma roda de conversa e inicia essa atividade mobilizando os conhecimentos prévios dos estudantes, das estudantes, a fim de saber como eles ou elas costumam estudar e revisar os conteúdos das aulas. Para isso é importante que respondam as seguintes perguntas. Então, isso é uma coisa que eu pergunto para vocês que estão ouvindo isso aqui e vocês respondem porque eu não posso ouvir a resposta verbal mas eu posso ouvir a resposta caso vocês queiram interagir comigo em algum lugar. Mas vocês podem me responder se estiver com vontade mesmo, de boas, eu converso com vocês. Mas vamos ver os conhecimentos prévios de vocês, estudantes, para que você responda as seguintes perguntas. São quatro perguntinhas. Como você costuma revisar o que aprendeu na escola ao chegar em casa? Quais procedimentos de estudo você utiliza no seu dia a dia? Você utiliza ou já utilizou esquemas quando está estudando? De que forma eles ajudaram? Na aula passada, na verdade, na aula da turma, eu falei a resposta dessas quatro questões para a outra turma. Eu falei que eu nunca tinha estudado quando chegava em casa no colegial. Eu só fazia as coisas mecanicamente. Os procedimentos não existem porque eu nunca estudava. Eu não utilizava esquema nenhum. Eu simplesmente fazia as matérias da aula, as lições de casa, os trabalhos e seguia em frente. E nada que... Como eu não fazia nenhum esquema nenhum deles me ajudou. Então isso aqui para mim foi completamente bullshit, bobagem. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava querendo dizer. Para mim isso aqui não tinha nenhuma experiência. caso vocês tiverem alguma experiência nesses quatro pontos, me falem. Porque mesmo... Só depois no cursinho que eu fiz esses negócios, De estudar quando chegar em casa, de revisar o que eu aprendi no cursinho. Depois na faculdade também eu fiz um bem bolado lá para fazer os trabalhos. Eu estudava no trem, estudava no ônibus e blá blá blá. Então eu tinha um procedimento diário. Eu raramente fazia esquema. Na verdade, a maioria das vezes era grifar ou fazer alguma anotação paralela na página. era humanas. Então eu não tinha que ficar fazendo muito esquema de decoreba. Era mais compreender o texto e dar a conta da realidade do texto. Então esses esquemas me ajudavam? Na verdade não muito. Na minha realidade como estudante de universidade nunca ajudou tanto assim porque eu nunca usei ele direito. Quem usa direito funciona. Eu sempre fui um zero à esquerda em fazer esquema de estudo. Eu sou um péssimo estudante. Literalmente, sou ruim em estudar. Então eu nunca fiz funcionar esse negócio. Agora se você é um bom estudante e fez o esquema com certeza vai ter alguma eficácia. é que eu sou um zero à esquerda mesmo. Eu sou muito força bruta. Muito força bruta. Totalmente força bruta. E aqui a gente chega para o próximo momento que é retomando o esquema. Qual esquema? Aqueles esquemas de debate, de anotação, de conceito-chave entre outras coisas. E aí a gente vai retomar aqui nesse esquema que eles estão falando da página 45 do PDF. Com a boca vizinha. É, para 45 do PDF. Professor, professora. na situação de aprendizagem 4, volume 1, os estudantes ou as estudantes aprenderam a diferença entre resumo e esquema. Como eu tinha debatido lá nos outros momentos, que era um resumo e que era um esquema. Um resumo é uma coisa muito mais encadeada, muito mais tensa e visa apenas, visa com muito mais conteúdo, fazer uma rememoração daquilo que você estudou. Já o esquema não. O esquema é muito mais sucinto, muito mais limitado, mas também não necessariamente ingênuo. É um esquema funcional para você estudar também. Então a lógica é. Nessa atividade vamos retomar o que são esquemas, a fim de facilitar os estudos de todos ou todas. Os esquemas representam a síntese do texto, funcionando como um roteiro do que foi lido de forma concisa, com uma abordagem mais objetiva. Ou seja, vai resumir como um roteiro, como uma espécie de palavras-chave, momentos mais marcantes, aquilo que foi lido de maneira extremamente concisa. E é uma abordagem extremamente objetiva também. E ele representa um esboço das principais ideias contidas no texto. Ou seja, ele busca trazer a essência, o esqueleto, a alma do negócio. Que é o texto, no caso. Devemos ser elaborado na mesma sequência em que o texto original foi escrito. Ou seja, mantendo o mesmo começo, meio e fim e o mesmo princípio, apresentando as partes mais relevantes contidas nele. No caso, no texto base, que deu inspiração ao seu esquema. Características do esquema. Agora temos as características diversas aqui, com um pontinho de exclamação. Não exclamação, isso é uma seta, né? Faz várias setas aqui. Aí vamos ler as características desse esquema. Um esquema sintetiza as ideias principais ou centrais de um texto por meio de palavras-chave, remetendo o leitor à visualização dos pontos tidos como mais importantes. Então ele está sintetizando as ideias mais chamativas. O título, o conceito debatido, liberdade, num caso de um texto específico. Um outro texto está falando das drogas, está falando de como as drogas afetam os estudantes. Então estudantes é um conceito-chave também. Está falando que tem mais movimento de drogas nos estudantes na periferia e o maior acesso na periferia. Então esse é um outro conceito-chave. Você vai sintetizar as ideias principais e fazer, nesse caso, esse texto sintético, hipotético que eu estou trabalhando aqui na minha mente e falando para vocês espontaneamente. Então temos algumas palavras que eu acabei de citar como drogas, violência, abuso de drogas, abuso infantil, periferia, pobreza e é isso. Nesse caso aqui que eu acabei de elaborar mentalmente de maneira hipotética e extremamente espontânea. Outra uma coisa que um esquema tem que conter. Ele é essencialmente visual, como se fosse o esqueleto do texto e assemelha-se aos mapas conceituais e mentais, reduzindo-se somente aos conceitos tratados pelo autor. E o autor é o cara que fez o texto base. Não enche-se nada, nenhuma palavra outra que não tem no texto base. Você apenas pega e destaca as palavras-chaves, o esqueleto alma do negócio, conceitualmente e mentalmente. Então você vai anotar isso em uma folha específica onde você vai fazer o esquema de estudo. Ele também trabalha, de acordo com essa outra seta aqui, o seguinte, a linguagem deve ser clara e objetiva para permitir um bom entendimento do leitor. A linguagem do esquema tem que ser extremamente concisa, clara, extremamente clara, objetiva, direta e tem que permitir um bom entendimento do leitor, que no caso é a própria pessoa que fez o esquema para estudar. Pode ser utilizados diversos símbolos, como letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos. Isso é uma coisa bem assim, de destaque mesmo. Se usar uma cor diferente, uma caneta diferente, já muda o que você quer dizer. Tipo, você usa a caneta vermelha para uma coisa específica, usa a caneta azul para uma outra coisa, grifa o texto em outro momento, usa um círculo para destacar alguma coisa, usa um triângulo para destacar outra coisa. Então, quando você bateu o olho e entendeu a simbologia, você já toma na memória de maneira imediata uma facilidade imensa todo o percurso do estudo. Então, você já não tem que gastar 20, 30 minutos, você gasta 3 minutos para estudar, porque o esquema está pronto. Então, essa simbologia ajuda demais, ajuda muito. Eu nunca usei também, tá? Eu vou falar a verdade, eu nunca usei. Mas ajuda muito, eu sei que ajuda, eu sei que gente que sabe estudar, que eu não sei mesmo, eu não sei, não faço isso. A gente que sabe estudar, que é um bom estudante, que é decente para prestar vestibular e faz um negócio bem feito, eu não sei nem como passar no vestibular, porque eu nunca faço essas coisas, mas tem um jeito de passar. Mas quem faz isso de verdade, tem vantagem, tem vantagem. Ajuda mesmo, ajuda mesmo, mesmo, sério mesmo. Você pode ir lá utilizar diversos símbolos, letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos e outras coisas, cores diferentes, entre outras coisas, para auxiliar você na apreensão dessa fixação do conteúdo, fixar o conteúdo. E outra coisa, deve ser fiel ao texto original, que é você manter, logicamente, o estudo direcionado junto à base daquele texto ou à estrutura do texto que você está usando para aprender. Você não vai fazer uma compreensão que não tem nada a ver com o texto base, porque aí não faz sentido nenhum, você está fazendo uma coisa totalmente distorcida. Ele continua. Conforme já vimos, o esquema pode ser feito manualmente por meio de aplicativos. Aí aplicativos eu não conheço, mas tem sim aplicativos que podem ajudar você a construir num Word da vida, num PowerPoint da vida, um esquema ali que você faz bem bonitão. Tem as pessoas que manjam para caramba em fazer isso, eu não manjo. Quem faz uns cursos mais difíceis, como medicina, curso mais concorrido, geralmente tem uns esquemas de estudo fenomenais, uma didática, uma organização, fenomenal mesmo, é invejável. Então eles usam aplicativos, desenham as coisas no caderno, e conhecem muita coisa mesmo. É aquele tipo de estudo para vestibular que é muito difícil de entrar, mas eu nunca usei. Mas então ele fala o seguinte, Conforme já vimos, o esquema pode ser feito manualmente ou por meio de aplicativos e uma excelente ferramenta para auxiliar na organização das ideias, sendo útil na elaboração e compreensão dos textos. E aqui mostra um esquema de um esquema. Um esquema de um esquema é redundante, mas é isso que isso aqui é. A seguir temos a ilustração de um esquema com o que foi explicado anteriormente nas páginas anteriores. Um esquema de um esquema. Vamos ver quanto tempo de aula ainda tem. Seis minutos só, vamos correr pelo menos essa página aqui. Então temos um esquema que começa com a síntese do texto. Essa síntese do texto ela vai para as principais ideias que é a síntese das principais ideias. Ela é visual e essa visual ela é uma linguagem. Essas principais ideias são as palavras-chave. No caso da linguagem ela tem que ser clara e objetiva. E a linguagem pode ter símbolos para destacá-la. Esses símbolos são letras, números, retângulos, círculos e ela tem que ser fiel ao texto original. Esses símbolos, números, letras e círculos eles podem ter setas, desenhos e outras coisas também para destacar outros tipos de informação. Na prática você não vira um esquema feito de fato de estudo. Eles só lançaram um esqueleto de um esqueleto. O que é um tanto ridículo porque o livro não ensinou você a fazer esquema e só ensina um esqueleto de um esqueleto. Então eu sugiro que você pesquise no Google e veja os esquemas de estudo montados cadernos e elaborações de outros estudantes para você ver como funciona isso na prática. Porque isso aqui é só uma teoria da teoria que não mostra a verdade da verdade. Então é um tanto estranho que eles fizeram nessa página aqui. Mas terminando a página tem o seguinte. Temas elaborados por várias pessoas sobre o mesmo texto nunca serão iguais porque cada pessoa elabora um próprio esquema ou a própria metodologia de estudo. Pois a sua montagem é variável. Cada pessoa tem o seu estilo para escrever. Umas preferem utilizar algumas palavras ou apenas palavras. Algumas preferem utilizar setas, fluxogramas, formas, outros símbolos e assim sucessivamente. Então varia totalmente de pessoa para pessoa como é que funciona a montagem de um esquema. E aí ele fala vamos elaborar um esquema. Elaborando um esquema. E essa página aqui eu acho que eu vou dar uma pausa para a gente continuar na aula que vem. Acho que eu fui até aqui na aula da outra turma. Certeza. Tenho quatro minutos. Vamos tentar correr essa página rapidão. Vamos tentar igualar a outra turma. Vamos lá. Vamos lá. Elaborando um esquema. Agora que você retomou o que o esquema o que é esquema e aprendeu sobre as suas características revisite a situação de aprendizagem lá em cima e faça um esquema da resenha do filme O Alto da Compadecida. O que é aquele filme que a gente estava falando lá? Você vai assistir o filme e vai fazer um esquema da resenha dele. Um esquema da resenha. Na verdade você não precisa nem assistir o filme. Vê a resenha e faz um esquema da resenha. Palavras-chave da resenha, momentos fundamentais, linguagem, simbologia. Faz tudo o esquema da resenha do Alto da Compadecida. Que tem lá no esquema 1 lá em cima no texto do PDF que está aí para vocês no chat do grupo. E para quem não está no chat do grupo não tem o PDF que eu estou usando aqui. Mouse aí. Então, se quiser manda a mensagem que eu envio. Se quiser no YouTube manda a mensagem que eu envio o PDF para vocês fazerem. Se quiserem estudar, na verdade. Ou posso deixar na descrição do vídeo, mas não sei. Vou ver o que eu faço depois. Mas voltando aqui. O seu esquema pode ser feito em uma cartolina ou uma folha suvite e exposto no mural da sala de aula. Isso aqui é bobeira porque é atividade prática. Ignora isso aqui. Não tem essa de compartilhar com seus colegas para que eles possam observar as diferenças e tal, tal, tal. Porque isso é texto prático. A gente não está em aula e não tem prática de aula então não tem como efetivar essa tarefa. Professor, aproveite para analisar os estudantes os esquemas que os esquemas se diferenciam devido ao estilo da escrita que varia de pessoa para pessoa que não há certo ou errado pois o que importa é que cada um busca a sua maneira de estudar a partir da elaboração do seu próprio esquema. Ok, bacana, tudo bem, perfeito. Firmeza. E no caso, se tivesse aula prática e eu estivesse falando para os alunos eu diria essa frase aqui que não tem certo ou errado cada um elabora o seu próprio esquema cada um busca elaborar do seu jeito a sua compreensão sobre a sua esquematização de estudo do texto básico que está estudando. E tem o Para Saber Mais. Professor, amplia o horizonte se estimulando os ou as estudantes a fazerem esquemas gratuitamente pelo computador na plataforma no CD Chart disponível aqui. E aí eu tinha clicado onde estava offline. Eu lembro de estar offline. Então essa plataforma esquece que ela não existe. Se ela não existe você não pode fazer nada porque ela foi acessada e ela simplesmente desapareceu. Então ignora essa parte. E aí eu chego na atividade 2 que são mapas conceituais ou conceituando os mapas. Eis a questão. Isso aqui fica para a próxima aula. E tem os esquemas de quantidade de aula e a gente continua mais ou menos nessa página 49 explicando os mapas conceituais na aula que vem. Beleza? 48, 49 a gente continua daqui porque vai acabar a aula vai acabar no tempo aqui já. Tem mais dois minutos só. Eu acho que dei conta de tudo que tinha que dar. Pelo menos eu tenho teorias do que sim. Espero que não tenha sido insuportável ou chato demais. Espero que tenha dado algumas informações úteis nessa aula repeteco para quem ouviu a primeira ou não ouviu a primeira e está vindo essa aqui como se essa fosse a primeira e não ouviu a outra também tem isso. Será que você viu um vídeo e não viu o outro então não está entrando a repeteco nenhum. Então é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha sido útil para alguém. Não foi também. Tanto faz. De boas. Como eu falei eu vou ganhar meu salário de qualquer jeito. Espero. torço para isso que eu não quero não ter o salário porque tem que pagar as contas. É a vida. Trabalha para ganhar. Não trabalha de graça. Estou trabalhando embora não pareça. Então é isso aí. E poxa pessoas gratos mesmo para quem ouviu isso aqui quem é louco de ouvir quem não ouviu também tudo bem. Quem ouviu isso aqui daqui 10 anos porque é louco de ouvir daqui 10 anos obrigado também. Vai ficar no YouTube e ver que um paranoico legal gente boa que caia de paraquedas no canal acabou ouvindo. Obrigado viu. Daqui 10 anos que sabe eu esteja morto já que eu não ouviu isso aqui talvez ninguém ouça também e fique lá de zero view eternamente. Não tanto faz também. Mas estamos aí para isso. Amassou minha caneca. Eu bati ela em algum lugar. Amassou. Faz parte. É. Enfim. É isso galera. Se algum aluno ouve isso que é rádio difícil quase impossível de algum aluno ver esse vídeo estamos aí tá. Qualquer coisa manda pergunta. A próxima próximos uma hora e meia uma hora e meia vai ser plantão de dúvidas vou até dar um copiar e colar aqui de novo que é chique nos últimos eu vou estar de plantão de dúvidas daqui a alguns segundos para ser mais exato daqui a 20 segundos tá. Plantão de dúvidas 20 segundos então é isso foi essa aula de hoje eu vou esperar acabar o timer aqui e aí eu fico aqui de boas observando esperando alguém entrar se alguém entrar e conversar eu converso ninguém conversar que nem as outras aulas das semanas não doem nada tchau tchau até mais falows falows então é isso aí vocês pessoal do YouTube OBS gratos demais obrigadão até breve fiquem bem e ó falou até a aula que vem vocês vão estar aí na aula que vem né vocês são meio loucos se estiverem mas tudo bem tem louco pra tudo no mundo né falou aí galera e aí